Olá queridos e amados telespectadores do canal Mataniel Almeida Ela chega tão nega e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela Fica com a mesma delicadeza, depois da nossa sala ao lado Eu me enfrento tudo, se eu tiver você Vira onde a gente chegou, tudo que a gente não gostou Aqui você já vem, é só eu e tudo Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Casa de vovó, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó, se preocupar com a farra do netinho Já tá sujo Aqui eu te busco, aqui eu te encontro Jesus Vem dentro do Espírito E enche esse lugar, vem dentro do Espírito Sobra, sobra a igreja, vem dentro do Espírito Ele está aqui, vem dentro do Espírito Ele está aqui, vem dentro do Espírito Alguém O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, basicamente nela Ô, maqueiro, pra sofrer Chorei Na maqueijada